Dentre tantos programas ali, você ajudou a criar o 3 em 1 e os Pingos nos Is, né? Isso, Pingos nos Is, já como na última fase da minha jornada lá, que eu comecei como executivo, comandando redação, e aí a gente criou o Pingos nos Is, que foi um programa lá atrás, quando a gente criou, disruptivo para o rádio, e depois eu criei o 3 em 1, que eu apresentei também, junto com outro time. Cara, como é que foi o processo de criar o programa, assim? Porque não é uma coisa simples, não é fácil, você toma algumas pauladas aí também no meio do caminho. Sim, faz parte. E assim, a Jovem Pan sempre esteve muito na frente, assim, né? Em vários aspectos, né? Hoje a gente, você quer, você não ouve mais só a Jovem Pan, você assiste também, né? Como é que foi, assim, o processo de criar, conta um pouquinho. Foi muito legal, foi o Pingos nos Is, em especial, né? Quando a gente criou, lá em final de 2013, eu, Reinaldo Azevedo e a Mona, a Mona Dorf, a gente queria criar um programa, cara, que falasse de política, numa época que pouca gente falava de política, mas vinha, o Brasil vinha num momento de crise econômica, os primeiros casos do Mensalã, um certo cansaço, né? Então a gente sentiu ali que havia uma demanda reprimida. Eu estava começando, não sei se você se lembra daqueles programas de esporte, que as pessoas ficavam falando de fim de tarde. Falei, pô, por que a gente não faz isso com a política? Pô, mas quem que vai gostar de política? Política é um saco, o cara não aguenta mais política. Falei, não, cara, vamos fazer um programa de política que tenha humor, que tenha sacada, mas que tenha muito conteúdo, que seja a voz. E aí começamos a experimentar, foi muito legal, porque esse processo de criação, aí respondendo a sua pergunta, é interessante, né? Você vai sentindo o que está rolando. E a Pan sempre foi, vou voltar a essa palavra, disruptiva nesse aspecto, né? Em vinhetagem, você que é um cara que acompanha há muito tempo, em inovação, programas de humor, já tinha o Pânico, Morning Show. Então sempre foi uma casa que propiciava essas novas ideias. E aí, cara, foi um sucesso, né? Tanto que se tornou o programa de maior audiência na história, no fim de tarde, programas jornalísticos, né? Então a gente substituiu o Hora da Verdade, que era um programa de 30 anos, mais velho, mais conservador, por algo mais novo, disruptivo. Então foi muito legal. E criar é uma delícia, né, cara? Criar... Você vai jogando, vai sentindo, vai fazendo. E a coisa foi acontecendo. Cara, e é bacana porque, assim, é uma maneira diferente de vocês passarem um conteúdo que ao mesmo tempo a pessoa aprenda, né? Exatamente. Porque conforme ela vai ouvindo, ela vai assimilando essas coisas que às vezes ela não entendia antes, né? Exatamente. E isso vai virando uma coisa mais do dia a dia do próprio brasileiro, que às vezes nunca foi, que é política, né? É, exato. Não, então, e é interessante porque o cenário que existia naquele momento pedia algo diferente, né? Eu acho que é isso que é o legal, de você olhar, ver por onde as coisas estão caminhando e sentir que ali tem... Pô, mas falar de política no rádio? À tarde, na hora que o cara sai do trabalho, o cara quer normalmente ou dar risada com um programa de esporte, ouvir uma música... O cara tá de saco cheio, né? Aí foi exatamente o contrário. Às vezes a gente tem umas ideias assim meio fechadas se você abre o seu leque, o seu campo de visão. E aí trouxemos humor, cara, pra um assunto que tinha uma demanda. Porque, pô, desculpa o termo assim, mas tinha corrupção, a coisa tava feia, o negócio tava pegando, o cansaço do petismo naquela época, cara. Vamos construir isso num programa. Então foi muito legal. O cara se ouvir no rádio. Como se for, você tem ali uma crítica ao sistema político. Aí você tá vendo alguém que tá falando aquilo que você sabe que tá dentro, com muito conteúdo, né? Com muito conteúdo. Reinaldo, pô, tem um... Um cara que conhece política, né? Participou da criação de projetos políticos, enfim. Então tinha muito conteúdo e, ao mesmo tempo, humor. Não dá pra se falar de política se você não dá uma descontraída, né? Então tinha, tinha imitação. Depois veio um garoto muito talentoso, que hoje tá na Globo, que é o Vitor La Regina. Imitava a Marina Silva, o Reinaldo Lula. Eu ficava em meio dia do papo deles. Então foi muito gostoso, cara. Esse projeto, no começo, ele teve aceitação. E eu digo assim, não do público, mas assim, dentro da Jovem Pan, né? Porque quando às vezes você vem com uma ideia um pouco mais disruptiva, assim, né? Muito diferentona, o pessoal fala assim, ih, mano, isso aí não vai dar certo não, cara. Isso aí é furada, né? Por exemplo, igual quando... A gente tava falando aqui do Heródoto, né? E o Heródoto que falou assim, não, vamos pôr a CBN na FM. Isso como é, meu, você tá louco? Jornal, FM, tá maluco da cabeça? Né? Então não sei se às vezes você teve algum tipo de resistência nesse sentido também. Cara, a Pan tem, o Tutinha, né? Ele sempre foi um cara inovador, né? Então pra ele não tinha o que não dava. Vamos testar. Vamos ver o que que rola, né? E, então, quando o programa começou... Claro, no começo a gente precisa fazer alguns ajustes, né? O Reinaldo nunca tinha empunhado o microfone. Isso é importante, né? A questão de ir ajustando também, alinhando, né? Experimentando. Tipo, putz, isso não deu. Vamos pra cá. Vamos pra cá, né? O Reinaldo foi pegando aos poucos o jeito do microfone. Hoje é um comunicador, tá na Band News há um tempo. Acho que passou pela Bandeirantes. Enfim, ele fez uma carreira do rádio, mas no começo ali ele tava pegando a coisa, né? Então foi experimentando, cara. E aí foi se construindo e virou um programa. Hoje já é um outro tipo de programa, já é outra coisa, mas na época foi muito interessante, assim.